É uma coisa fora assim do... O cara... Um bagulho de paixão assim, tá ligado? Eu olhei assim... Ah, que bagulho eu fudei isso aí, cara! Teve alguém aqui, cara! Teve alguém aqui! Oh, 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 oh! Tem alguém aqui? Ah... Oh! Mas eu morro! Vamos mexer lá! Ele tá matando um zumbi? Oh, guileme! Está lá o zumbi indo lá. Acho que foi para essa direita, tem que ligar que não vai muito para o campo aberto aí. Tá. Olha lá, olha lá, acho que é lá, acho que é lá. Aham. Foi! Os dois. Vamos, 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 vamos que eles acordam. Vamos, vamos, vamos. Bata essa puta zumbi. Os dois estão vivos. Tem corda para amarrar esse filhado a todos. Esse aqui está morto. Os dois estão mortos. Se metemos em uma freia. Mais um atrás de ti. Mais um atrás de ti. despontinho... Estão... Não, não! Estamos mesmo. Um...